Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Famax, esse é o nosso canal by Famax do Tubics e hoje eu vim falar pra vocês desse kit, ó, da Maybelline New York, número 1, ó, de maquiagem do mundo. É um corretivo, tá vendo? E a máscara colossal dos cílios e um stick, lipstick pros lábios. Então, eu vou abrir essa caixinha, ela foi adquirida na Amazon, Amazon. E eu acabei comprando até usando as minhas milhas e eu troquei por crédito e depois peguei na Amazon. E agora eu vou abrir pra vocês. Deixa eu mostrar a caixa aqui atrás também, ó, que legal. Tá vendo? Rosto, olhos e boca, tá? Bem, bem bacaninha. Aí eu vou abrir aqui a caixinha pra vocês e aí eu vou mostrar. Vou abrir, tirando aqui. Isso, prontinho. Então tá. Opa, o outro fugiu aqui, ó. Vamos pegar ele já já. Então, aqui é o lipstick, ó. Tá dentro da validade. Ele é... Deixa eu ver. Eu acho que... Eu vou confirmar, gente. Tá saindo fora do foco. Peraí. Eu achei... Eu tô até precisando fazer a unha, gente. Vocês não reparam, tá? Que eu preciso e hoje eu vou fazer. Esse aqui é feito na Colômbia. Ó lá, viu? E ele é um Superstay Metink. É bem bacana. Depois eu vou experimentar ele. Tô doida pra experimentar. Bem bacana. Agora, esse aqui também é bem legal, ó. Esse aqui é o corretivo, ó. Com a esponjinha na ponta. Tá vendo? Esse é a cor da minha pele mesmo. Ó. Ele chama de Ereize. Diz que ele não deixa nas linhas... É o residual. Ele tira as linhas de expressão. Aí eu quero ver se é bacana mesmo. Porque eu tô precisando, viu? Porque essas linhas de expressão são as que matam a gente. Tá? Esse aqui, deixa eu ver onde que é fabricado. Esse aqui é no Rio de Janeiro, gente. Ó que legal. Pessoal, eu só não aprovei esse adesivo que vem aqui. Que eu tô me matando pra tirar faz um tempão, ó. E eu não consegui até agora. Peraí. Pronto, gente. Depois de me estrupear aqui, ó. As marcas que ficam na minha mão. Eu consegui passar ele. É, como que vocês fazem? Tem que dar uma apertadinha porque tem uma travinha por dentro. E depois vocês tem que girar a trava assim, ó. Tá vendo? Gente, eu tô me incomodando. Essa unha, vocês não fazem ideia. E aí é só passar. Peraí. Então, gente. Vocês precisam, ó. Virar. Tá vendo? Fazer esse barulhinho. E ir passando, ó. Tá vendo? Ó. Tá? É assim, viu? Aí vai saindo, ó. Conforme vocês viram, vai saindo, tá? E essa é a cor mesmo da minha pele. Então, tá de boa. Ó. Tá vendo? Ele é muito bom mesmo. Aí, gente, a unha tá me incomodando. Fui fazer o vídeo porque eu tava ansiosa pra mostrar pra vocês. Mas eu tô com vergonha da minha unha. Agora, gente, esse aqui, ó. O lipstick deles. Essa cor aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Tá vendo? Eu achei essa cor bem bonita. E assim, diz que não sai, tá? Depois que ele seca na boca, ele fica assim. Tipo, esse jeito molhadinho. E ele não é de sair. Essa aqui é a máscara colossal. Eu amo. Isso aqui parece que você colocou o cílios postiço. É maravilhoso, ó. É muito bom. Gente, esse barulho tá ventando muito aqui em São Paulo. Então, por isso que o vento tá desse jeito, tá, gente? Ó. Tá vendo? A máscara é assim, ó. Ela é muito boa, gente. Porque, nossa, ela fica muito tempo. E ela deixa mesmo os cílios bem viradinho e bem comprido. Então, parece que você colocou máscara postiça. Eu adoro. Então, tá aqui, ó. Vamos ver se não vai sair correndo. O kit. As três. As três maquiagens. Super bacana. Ó. Aqui pra vocês. Tá bom? E é isso daí, gente. Eu só não vou me maquiar agora porque eu estou maquiada. Então, não vai ficar bom. Eu vou ter que tirar a maquiagem pra me maquiar de novo. Mas assim, eu super recomendo. Essas são as maquiagens que eu uso. Tá, ó. Fica bem natural mesmo. A cor do batom também é bem linda. É mate, ó. Tá vendo? E é super, assim, top. Maquiagem que não pode faltar na bolsinha de ninguém. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscreva no nosso canal. Deixe seu joinha. Prometo que eu vou fazer a unha. No próximo vídeo já vou tacar a unha feita e bonitinha. Tá bom? Porque eu não tive tempo. Assim que chegou, já quis gravar o vídeo pra vocês. E a ansiedade é tão grande de mostrar o produto. Que eu não me liguei ali. Quando eu fui fazer o vídeo, eu vi. Ai, que vergonha. Gente, super beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.